Boa noite a todos, em nome de Deus declaro aberta a sessão, peço aos senhores vereadores que assinem o livro de presença, coloquem em discussão a ata da sessão anterior, está em discussão, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura do material de expediente. Associação de Pastores e Ministros Evangelicos de São Filipe. Que a paz de Cristo seja neste recinto. É com grande alegria que venho através deste convidar, o excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, aos seus cuidados para juntos adorarmos ao senhor. Em um dia, culto de ação de graças pelo aniversário da cidade, da nossa querida São Filipe. Este culto foi uma conquista da Associação de Pastores e Ministros Evangelicos de nossa cidade, junto a essa honrada casa, em 2012. Nossas programações fazem parte do calendário dos festejos municipais. O culto será no dia 29 de maio, às 19h30, na sede da igreja, Casa da Benção, dirigida pelo nosso querido pastor Jailson. E gostaríamos de contar com vossa presença. Criando que poderemos, com a ilustre presença de todos os vereadores, desde já, agradeço. No amor daquele que nos uniu. Marcondes Barbosa, do Nascimento. Pastor Presidente. Requerimento de número 010-2019. Certíssimo senhor Marnaldo Almeida de Souza, MD Presidente, Câmara Municipal de Vereadores de São Filipe, Bahia. O vereador que a base sobrescreve com o intuito de desenvolver a ação constitucional fiscalizadora dessa casa legislativa, vem, respeitadamente, após a apriação e deliberação do plenário, do Poder Legislativo, requerer que seja remitido à Câmara Municipal, esclarecimento do senhor Álvaro Neiva, secretário municipal de administração, no sentido de informar o motivo da suspensão de emissão de carteira de identidade no município, mesmo havendo material para confecções do documento. Dada a relevância das informações solicitadas, aguardo pela aprovação deste requerimento e o seu andamento pelo senhor secretário municipal de administração, no prazo legal. Sala das Sessões, 21 de maio de 2019. Agnaldo dos Santos Soares, vereador. Parecer da Comissão de Justiça, de Legislação e Justiça e Redação Final. Coloco em votação o projeto de lei 02-2019, que dispõe sobre a inclusão do festejo de São Pedro na localidade do Bom Gosto, no calendário cultural de São Felipe e das outras providências. Está em discussão o parecer. Senhores, boa noite. Gostaria de convidar o povo do Bom Gosto a entrar na sala para ouvir a discussão do projeto, de autoria do vereador Jair Pires. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Acabamos aqui de colocar em votação e discussão o parecer do projeto de lei 02-2019, que dispõe sobre a inclusão do festejo de São Pedro da localidade do Bom Gosto, no calendário cultural de São Felipe e das outras providências. É um projeto do vereador Jair. Semana passada nós lemos o projeto e hoje estamos fazendo aqui o parecer. Então, eu coloco em discussão o parecer referente ao projeto. O senhor pode me passar o projeto, por favor? Aí o parecer. Projeto. Senhoras e senhores vereadores, hoje eu estive conversando com o secretário de Educação do município e falei a respeito do projeto do vereador Jair Pires. O projeto é bastante favorável à comunidade, uma comunidade que merece, que luta para fazer esse festejo, onde fica a data fixada para o dia 29 de julho de cada mês, de cada ano. Então, o seguinte, o que eu conversei com o secretário foi a respeito de disponibilizar recursos para ajudar o festejo. O secretário me falou o seguinte, se a data no calendário cair em uma terça-feira ou em uma quarta-feira e for um período de aula para as escolas, fica inviável ajudar a comunidade. Como a data tem que ser fictícia, eu conversei com o vereador Jair Pires, eu propus a ele o seguinte, colocar, vereador, no seu projeto, uma emenda onde a data seja fictícia, dia 29 de todo o ano do mês 5, mas que o festejo, do mês 6, mas que o festejo fique disponível da comunidade organizadora do evento, a cada ano que faça a festa, escolher a data após a data de calendário. Ou seja, a partir do dia 29 ou antes que seja, que se seja comemorada no final de semana, nem um sábado nem um domingo. E isso foi combinado com o secretário Silvio, porque daqui a dois anos pode vir um novo secretário e ninguém vai saber qual o comportamento do outro secretário. Se o secretário Silvio está tendo boa vontade hoje, possa ser que o próximo secretário que entre, chegue e diga, não, não pode mais ajudar não, porque a festa foi terça-feira, como é que eu vou dar a festa de um sábado? Então, que fique claro aqui no projeto, vereador Jair Pires, que a gente coloque que a data para a comemoração possa ser estendida de acordo aos organizadores da festa, para o dia, para o que caia o final de semana, onde todas as pessoas possam participar e colaborar. De antemão, eu sou favorável ao projeto e sou favorável a aparecer. Mas se pudesse pedir ao nosso assessor jurídico aqui da casa fazer um acréscimo e uma emenda e que fosse logo votada também essa emenda junto com o projeto para encaminhar a prefeitura. Isso caiu em uma terça-feira, em uma quarta-feira? Aí vai ser a desculpa que o secretário vai usar para não ajudar. Não, já passou a festa, não posso ajudar mais não. Não já teve? Então, fique estendido de acordo com a comunidade e estipular a data da comemoração, entendeu? Então, vocês vão ficar a cargo de escolher a data que vocês querem fazer a comemoração da festa. E podem contar com o meu apoio à festa, como sempre ajudei, dando uma banda forte de apoio. E estou escolhendo a banda e vou dar ainda, viu? Vou dar uma banda boa. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Jair Pires. Senhor presidente, colegas vereadores, JC, São Felipe FM, público aqui presente, público da comunidade do Bom Gosto, que nos honra com sua presença aqui nesta noite. E uma discussão em relação ao projeto de lei, louvar as palavras do vereador Lauro, mas eu tenho tido essa preocupação, também porque esse rastão, esse ano, graças a Deus, completa 15 anos. É uma rastão que começou com 10 pessoas, uma brincadeira, e tomou uma proporção tão grande que hoje é uma das maiores festas de São Pedro da nossa região. E essa questão da data, para entrar no calendário do município, é preciso especificar uma data. A data do festejo de São Pedro é dia 29 de junho. Sempre aconteceu quando essa data vem cair meio de semana, a festa é estendida ao final de semana. Sempre foi assim. A data só seria no final de semana, a festa só seria no final de semana, quando a data coincidia a cair exatamente no final de semana. É louvável essa questão de estar se preocupando com isso, mas nós precisávamos ter, dentro do projeto de lei, essa especificação da data que vai ser publicada. Espero que o município, a gestão, entenda como nós, vereadores, estamos entendendo a importância que tem essa festa, o quanto ele gera de renda para o município, porque a pessoa vai lá, vende um churrasquinho, vende um capeta, vende uma cerveja. E isso gera renda para as comunidades, para as pessoas da zona urbana que vão para lá também vender. É uma festa muito boa, são dois dias de festa. Espero que a gestão entenda como nós estamos entendendo e coloque no calendário do município essa data. esse projeto não é meu, não é só meu, eu só o apresentei, mas é de todos os vereadores dessa casa. Tenho certeza absoluta que todos aqui sabem dessa importância, têm o carinho especial pela comunidade do Bom Gosto, como todas as outras comunidades do nosso município, e nenhum deles vai ser contra um projeto desse. Então, o projeto é de todos, que vai ser aprovado por todos, e só tive a delicadeza de apresentar e estar agraciando a comunidade do Bom Gosto com mais essa conquista. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Batista. O vice-presidente, passa ali, por favor, o presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, JC, ex-vereadores, presidente da cara, Gilberto Faleu, sempre presente, aqui, senhoras e senhores, Boa noite. Eu gostaria, Jair, mais uma vez, de louvar a sua atitude. Você sabe que eu sou uma pessoa que lhe defende e admira o seu trabalho, sempre, que eu sei o que o município de São Felipe, o que você representa para esse município, principalmente as pessoas daquela localidade. Tanto é que você é reconhecido sempre por eles. e não poderia, de forma nenhuma, deixar de louvar a sua atitude em relação a esse projeto, que é um projeto importantíssimo. Todos nós sabemos, nós vereadores, sabemos dessa festa, lá na localidade do Bom Gosto, é uma localidade que tenho certeza que todos os vereadores que aqui estão gostam, assim como eu, gosto, frequento sempre e ajudo, assim como todos os vereadores que aqui estão, ajudam nessa festa. não vai ser diferente nessa próxima. Mas, tenham certeza que essas discussões que estão ocorrendo aqui é sempre para o melhor, para esses festejos juninos, para aquela localidade. E, não poderíamos aqui deixar de aplaudir a atitude do vereador, Jair, e dizer, deixar claro a vocês que eu tenho certeza que todos os vereadores que aqui estão irão votar a favor desse projeto, assim como também irão ajudar lá nos festejos juninos, assim como tenho certeza que todos ajudam. Ok? Então, Jair, você está de parabéns, assim como vocês também estão de parabéns por aquela festa muito bonita, uma festa que todos que aqui frequentam gostam. muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Antônia Oliveira. Senhor presidente, caros colegas vereadores, JC, grande colega Gilberto, ex-presidente desta casa, público que nos assiste. É louvável e parabenizo ao nosso colega Jair por fazer essa indicação. Tenham certeza, minha gente, que essa festa vai surtir efeito, até porque, antes de entrar o parecer em votação, eu já votei, Nelcinho já votou, Aguinaldo já votou. Votamos por quê? É uma forma de se votar, é a forma, a comissão da qual Nelcinho é presidente, eu, Tonha Dizinho, sou membro desta comissão e eu sou relatora e Aguinaldo é membro. Então, já demos nosso pontapé inicial. Falta agora o senhor presidente colocar em votação que todos irão votar a favor. Parabéns. Quer falar? Está indo em discussão o parecer. Uma palavra, vereador Aguinaldo. excelente senhor presidente, JC, público aqui presente, boa noite. Dona Antônia já falou, eu não ia ficar de maneira alguma de fora desse projeto, não é, Jair? Esse Jair sabe, a gente estamos aqui sempre para poder, em busca de melhoras, nem só para o bom gosto, mas para o município. e está de parabéns pela sua indicação. Vamos torcer para que as coisas aconteçam. Alguns vereadores ainda querem fazer com a palavra o vereador Antônio Bispo. senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, JC, Gilberto, ex-vereador e ex-presidente dessa casa, é o povo do bom gosto. Jair, parabenizo pela sua atitude, pelo seu projeto lindo, eu tenho certeza que você ouviu o povo do bom gosto, onde esse projeto está sendo colocado aqui nesse momento, o parecer, e todos os vereadores vão votar a favor do parecer e também do projeto que logo logo também vai estar sendo colocado aqui para a votação. E parabenizar também a vocês, vocês que vieram, vieram ver realmente a posição de cada um vereador, mas tenha certeza que os vereadores aqui estão aí a favor, a favor do que é bom. E dizer ao secretário professor Silvio, que no momento é da pasta, eu acho que pode cair em qualquer data, caso a prefeitura tenha boa vontade de fazer a festa, faz, ajuda, faz uma festa belíssima, e assim também como os vereadores, alguns já se colocaram à disposição também para ajudar, e muitos outros também que vão ajudar, tenho certeza, também ao comércio do nosso município e parabenizar por esse belíssimo projeto. Parabéns. se porventura precisar de um suplementar para recurso para ajudar, pode passar pela comunidade, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, permitido para você. Obrigado, vereador. Sim, se porventura o secretário precisar de um suplementar para passar aqui para aprovação dos vereadores, eu tenho certeza que todos aqui irão votar, porque se disser que não consta no orçamento, tenho certeza que essa suplementar dessa ajuda financeira para disponibilizar para as festas juninas de lá, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui irão votar também. Pois, a gente vê a disposição do vereador e o desejo de todos os vereadores, mas muito obrigado, boa noite. continuo ainda franqueada a palavra sobre o parecer do projeto. Eu também não poderia deixar de fazer meus comentários, parabenizar os vereadores que me antecederam, parabenizar o vereador Jair que apresentou o projeto, queria dizer, Antônio Bice lembrando que essa pasta já está na mão de Álvaro Neva sobre esporte, lazer e cultura está na pasta da administração. É que nós votamos aqui, está na secretaria de Álvaro Neva, a indicação do projeto é válido, ótimo, vai estar ainda mais amparado para que se faça de fato um São Pedro ainda melhor do que se vem fazendo, porque só basta querer, se quiser fazer o que quiser fazer, o que quiser fazer no Bom Gosto em relação à festa, a nível de estrutura, a nível de banda, só basta querer. Isso aqui, esse projeto de qualquer maneira, arruma mais, não é, Nino? E fica aí agora a critério da administração. Inclusive, Denis conversou comigo naquele dia, eu pedi a ele que eu estava saindo, não foi, Denis, pedi que você fosse até Álvaro Neva, ele me falou que você esteve com ele, não é? Agora, cabe a ele aí agora dizer o que é que tem para vocês. A gente está aqui na medida do possível, todos os vereadores estão aqui também para ajudar de alguma maneira, agora a gente sabe que a ajuda maior sempre é do Executivo, então, cabe ao Poder Executivo de fato dizer para vocês futuramente o que é que tem para vocês lá. Então, cabe a vocês, como eu acabei de falar, conversar com ele. eu vou colocar em votação o parecer do projeto de lei 02-2019 que dispõe à inclusão do festejo de São Pedro da localidade do Bom Gosto no calendário cultural de São Felipe e das outras providências. Coloque em votação para os vereadores que aprovam permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. O projeto o parecer foi aprovado. Na próxima sessão vem a primeira votação do projeto e a segunda que eu acredito sem sombra de dúvida será aprovada. Está franqueada a palavra para o grande expediente. Obrigado. Obrigado. franqueada a palavra para o grande expediente. Rá, Jai, Jalma. Tudo bem. Olá, José Batista. Vem. Com a palavra o vereador Agnaldo Mais uma vez Senhor presidente Público aqui presente Em especial o povo do Bom Gosto Que vem aqui em busca Da festa do São Pedro Uma boa noite Eu Cheguei até outro dia Comentei com o Antônio Bispo A respeito de Que eu não estava Gostando de estar Influenciado na política e tal Pensei até em E até dar uma desistida Mas Depois de ver tanta perseguição Dos meus próprios Adversários Eu acabei tomando gosto Agora eu estou dentro de verdade Para tudo, para o que vier Porque trabalho político Todos os dias eu digo Tem que ter respeito Quando eu subi num palanque Na Vila Caraípe Eu pedi ao povo Se tiver gravado Deve saber, ouvir Ter visto naquele dia Que eu queria um voto de confiança E hoje Com o meu trabalho Eu tenho certeza Eu acho que está Incomodando alguém Isso é bom Agora Aí agora sim Eu estou sentindo no sangue O que é E como é Que se faz política Nesse momento Com essas palavras Eu quero deixar Bem claro Até para o O prefeito Que política Na Câmara de Vereador Tem que ter adversário Que quando tem adversário Quem ganha é a população Quando não tem Fica tudo por debaixo do tapete Querendo derrubar Aquele que Deus botou E eu tenho certeza Que ele me botou Nesse caminho Para eu lutar Cada dia E cada hora Que eu puder Pelaqueles mais humildes Todos são filipenses Sabe Todos eles Os meus colegas vereadores Que na verdade Tem alguns Que Pelo que eu tenho visto Hoje Tem um respeito Grande por mim Sabe Que a minha luta É pelo menos Favorecido São Felipe Todos sabem Que E como É a minha luta Eu Estou revoltado Não por essa questão Do que eu estou falando É saber Que tem alguns Políticos Que dizem que na eleição Eu não vou ter nada Eu vou ter Papelado Igual pinto Quando nasce Para mim Graças a Deus Todos sabem Que eu Eu sou um lutador Sou um lavrador Vim de família pobre Meu pai Graças a Deus Foi um homem De caráter Chegou em São Felipe Gilberto da Coleota Está ali de prova Foi quem deu as mãos Ajudou meu pai Bastante Naquela época Eu lhe agradeço Por isso Por eu estar aqui Hoje Tenho a certeza Que aquelas Aquelas ajudas Que você deu Em palavra Contribuiu Para que eu chegasse E estar aqui Defendendo E lutando Por essa população Esse requerimento Que eu fiz aqui Já foi baseado No que é E como vai ser Daqui pra frente Porque Pelo que eu vejo Alguns Não pensam Nos menos favorecidos Porque quer me derrubar Para poder ajudar As pessoas Que mais necessitam Mas Deus Está no comando Eu tenho certeza Que eu Eu vou continuar lutando Vou continuar Correndo atrás Eu graças a Deus De tudo Aquilo que eu luto Que eu corro atrás Eu não tenho O número De um telefone Notado De ninguém Eu só vejo As pessoas Que concordam E agradecem Pelo que eu faço Na rua Graças a Deus Isso é o mais importante Da minha vida Esse requerimento Que eu fiz aqui Eu fiz pedindo Para o Uma explicação Presidente Pelo a respeito De uma pessoa Que veio tirar Um documento Ontem E quando chegou Aí disse Eu tirava No dia 29 Que é o dia Do aniversário Da cidade Eu tenho uma gravação Se possível Quiserem Material tem Mas eu vou te fazer No dia 29 É correto Isso? Então Eu acho Assim Que a gente Está na hora De montar Uma equipe Vereador E começar A discutir Buscar Coisas Que lá em cima Tem Lá em Salvador Em Brasília Com os nossos deputados É bem melhor Do que está Perseguindo Em coisas Coisas Bestas Coisas que não Na verdade Só é só Um domingo Só De haver Até de cachaça Ex-presidente Dessa casa É muito bom Quando a gente Chega Eu chego aqui Eu tenho observado Que o O senhor Ex-presidente Dessa casa É bem elogiado Por todos aqui Porque foi respeitado E naquela época Presidente Era briga Briga que eu falo É em briga De poder E aí sim A gente via as coisas Acontecer no nosso município E hoje A gente chega aí E vê coisas Que tem que engolir Poguela abaixo Por causa De acordo De algumas coisas De pessoas Eu não aceito Essas coisas Eu acho Que tem que conversar E ver com a população Para que a gente Veja o que é Que está acontecendo Para depois A gente pegar E assinar E não fazer Como eu vejo Algumas coisas Do passado Mas como eu estou dizendo Pode perseguir Pode perseguir Porque Eu estou preparado Por meu trabalho Do dia a dia Abaixo de Deus Eu estou Eu tenho certeza Que Deus vai me dar Força e coragem Mais ainda Para estar continuando Lutando Pelos mais humildes E uma boa noite A todos vocês Continua para que a da palavra Com a palavra Vereador Antônio Bispo Senhores vereadores Público presente Eu quero Louvar As palavras Do vereador Aguinaldo Que é um guerreiro A gente tem Observado Nadinho A sua luta O seu trabalho Frente ao nosso município Sei do peso Que você carrega Aí ajudando Esse povo E ajudando também O município Ajudando a gestão Porque Você desafoga Bastante Quando você Leva Alguém Para um hospital Leva alguém Para uma clínica Que você desenvolve Muito bem Esse serviço Na área Da saúde Você citou A situação Desse requerimento Em relação A identidade Realmente Eu acho Que é uma falta De respeito Para com o cidadão O cidadão Deixou de trabalhar Hoje E veio até Ao setor Para fazer Seu documento E de repente Esse documento Não pode Não pode ser feito Hoje Marcando Para dado Do aniversário Da cidade E talvez Essa pessoa Veio hoje Porque Também adquiriu Uma carona Aí fica Para vir No dia Do festejo Forçado Está aqui No dia Do festejo No dia do festejo A gente vai convidar As pessoas As pessoas Que puderem Vão estar aqui Espontaneamente Mais forçado Aí fica difícil Porque Desde quando Não tem o serviço De Identificação Sendo feita Esses dias Força a pessoa Vir aqui No dia 29 E realmente É triste Eu acho Que Caberia Ao responsável Ao secretário Ao prefeito Atender Atender as pessoas Se realmente Tem material Por que não Atender as pessoas Agora no dia 29 Coloca à disposição Esse serviço De olha No dia 29 Nós vamos estar Aqui agilizando O serviço De Tiragem De documento Aí Quem puder Vir nesse dia Vão vir Mas Deixar de fazer agora Para que a pessoa Venha aqui no dia 29 Realmente É triste Eu quero Parabenizar Os organizadores Do evento Da trilha Em relação Às Biker Votiquila Foi Ronaldo Paulinho Rapaz Se a gente For falar o nome A gente A gente peca Falar o nome Eu já pequei Porque citei Nome de alguns Aqui Foram muitos Envolvidos E realmente Um belíssimo Trabalho Um trabalho Onde Já está sendo Colocado Já No circuito São Felipe Para que tenha Já esse procedimento Esse passeio Foi um passeio Muito lindo Eu estive Presente Lá na hora No início Lá no ginásio Fui Acompanhei Por alguns Quilômetros Não tive condições De finalizar Mas Eu Estive De bicicleta Bicicleta Foi eu Estava eu Estava Choquinha Estava João Pinto Nós fomos os três Acompanhando E fizemos Uma boa parte JC Que fez o percurso Todo aí Fazendo essa cobertura Parabéns JC E tenho certeza Que a população Ficou muito feliz Eu acho Que foi Nosso comércio Deu uma alavancada Muito boa As pessoas Venderam Bastante Também O hotel Lotado Isso A gente vê Que vai fazer Com que a gente Se prepare Para o próximo O próximo Acredito Que vai Ser uma explosão Pela confiança Que o grupo Adquiriu No mais É agradecer Também Nadinho Citar A você Você Ontem Você foi até Salvador Na Serb E para reivindicar Reivindicar Para nosso município Ele esteve na Serb Juntamente com Bernardo E foi Juntamente com O deputado Rogério Andrade Para reivindicar Melhoria Para nosso município Na situação De Água Principalmente Na área De Vila Caraípe Na área Eu concedo Pode ir Foi até bom Vereador Ter me tocado Nessa situação A gente estevemos Na Serb A gente saiu lá Umas oito e meia Para nove horas da noite E conversamos Bastante com O presidente Da Serb E reivindicamos Alguns pedidos Jair Inclusive Teve o pedido Da Vila Caraípe Onde que A água Não vai ter condição De Praticamente De ser liberado O projeto Da Vila É doloroso A gente estar Passando essa informação Mas Tem que vir Outros meios Para Para estar Vendo Uma outra situação Nós Nós Não O esposo Que está cavado lá Todos eles Deram problema Não vai ter Nós indicamos Para o presidente Um pedido Para rever a situação Do tanque Do Macedo Para poder Estar Agilizando Essa situação Onde que Beneficiava Fazenda Velha Chaves E Vila Caraípe Então Ele achou Bem importante Vim fazer Uma avaliação E essa avaliação Eu acredito Que em breve Deva estar fazendo Essa avaliação Com o tanque Do Macedo Distribuindo água Para essas três localidades Obrigado Pois é Aí eu Parabenizo A você Aguinaldo Por ter Deslocado Eu também Fui convidado Mas eu tive Em outro evento Não pude estar presente Mas é isso aí É o trabalho Do vereador O vereador Está sempre Lutando aí Pelos seus Munícipes No mais Agradecer E uma boa noite A todos Com a palavra O vereador Lauro Senhoras e senhores Senhores vereadores Público presente Amigos da comunidade Do Bom Gosto E localidade de vizinhas JC Gilberto Faleiro Amigos Saudar minha amiga Dadau Que nunca veio aqui Prazer em receber você aqui Dadau Eu gostaria de fazer Uma indicação Aqui verbal Em relação A ponte Nelsinho Da Tapera Tiveram em minha casa ontem Algumas pessoas Daquela comunidade Cobrando O pontilhão está lá Eu sei que o senhor Colocou o pontilhão lá Os manilhões E pediu Que eu falasse Com o secretário Pedro Para que desse Início As obras Da ponte Do Xangó Que liga a comunidade Da Tapera Que está sem acesso Para os estudantes Irm para a escola E o senhor Acompanha bastante Aquela comunidade E sabe a dificuldade Daqueles jovens Que tem que andar Por mais de 3 ou 4 km Em estrada de barro Para pegar o ônibus Então aproveitar O vereador Nelson Aqui E fazer essa cobrança Ao senhor Para a junta A gente pedir Ao secretário Pedro Para dar providência Naquela comunidade Que realmente está Muito passando Por muita dificuldade Muita dificuldade mesmo Eu fico até triste Porque é uma comunidade Que eu convivo Onde a gente tem Um terreno lá Nós temos Meu irmão Cacau Tem uma fazendinha lá E a gente sempre está por lá E vê pesão Aquela turma cobrando A construção da ponte E é uma ponte pequena Aquela estrada Foi feita Quando meu irmão Feca Fernando Moura Era secretário de obra Fez a estrada A pedido até Do vereador Nelson Na época Que pediu Reivindicando a estrada Para ligar Tapera A comunidade do Xangó E está precisando agora Que termine as estradas E faça a ponte Que realmente Está necessitando Gostaria também De cobrar Ao secretário Pedro As estradas Da comunidade Dos Coelho Principalmente Em frente A fazenda de Chico Que no sábado passado Os comerciantes Que tem barraca Na feira Teve que carregar Suas mercadorias De meia noite A quatro horas da manhã Carregar no ombro Porque o caminhão Não conseguiu sair Da comunidade E teve que carregar Suas mercadorias Nas costas Para botar na estrada E fretar um outro carro Para vir para a feira Sábado Então as estradas Precisa de uma atenção maior Eu estive com o secretário Álvaro Domingo E falando a ele Que não adianta Só passar a máquina Tem que passar a máquina E ir atrás Colocando o cascalho Para que essas estradas Posam ter acesso Como naquela comunidade Da Cubiobinha Da Boa Esperança Ali perto da Casa de Mimí E Poeira Realmente está também Trafegável Porque a lama Tomou conta E não tem o cascalho E isso se estende Por todo o município Os pilões Todo o município Araçais Toda a região Está precisando Que passe a máquina Como passaram Mas que bote o cascalho Senão é pior É melhor que não passe Eu fico triste Que eu estive hoje Em Cachoeira Onde eu encaminho Muita gente Para operar E conversei Com o provedor Da Santa Casa E um certo político Aqui em São Felipe Senhores vereadores Dizem que isso aqui É grave Isso é grave Porque se faz política Com honestidade E com lealdade Isso nunca houve Na política de São Felipe Há tempos atrás Está havendo agora Nesse mandato novo Nunca houve isso Foram pedir ao provedor Da Santa Casa Que pediu Ao ex-prefeito Ataliba Para que não atendesse Meu povo Porque meu povo Era de político Quando eu levo Uma pessoa para o médico Eu levo com o maior carinho O maior prazer Sempre levei A vida toda Não é de hoje não Eu sei que tem muitos vereadores Aqui que trabalham Com a saúde Mas eu desconheço Um de São Felipe Que já trabalhou mais que eu Com a saúde Agora pediu O provedor da Santa Casa Para não atender Meu povo Isso está me atingindo Em que? Atingindo eu fazer O meu trabalho Para atender Um povo carente Que precisa Agora está prejudicando É o povo Pedir a Taliba Para interver A Taliba Foi lá pedir Eu sou um vereador Que eu aprendi a andar Eu não ando em Salvador Nos gabinetes de prefeito Deputado Secretário E pendurado pelo cabide E os outros levando Não Eu ando Porque eu sei andar Sou bem recebido E tenho respeito Onde ando Ou no grupo de Antônio Carmo Magalhães Ou no grupo de Rui Costa Muito bem Eu soube Que a Taliba É muito amigo De Jacques Wagner Eu fui com o Dinho Cone Fui ao senador Jacques Wagner E comuniquei o fato Na mesma hora O senador Pegou E ligou Para o ex-prefeito O ex-prefeito disse que não Que não foi lá Mas foi pedido de um político Aqui em São Felipe Que eu sei que não é Que não é o seu caso Não é o caso de Ligório Foi um outro político Que fez isso E chegou E disse Não vou interferir nisso não Porque está ajudando o povo Isso não se trata de política Isso é ajudar o povo E quando eu levo De já uma pessoa para o médico Eu pego meu carro Minha esposa pega o carro Ninguém paga um real E eu não quero que pague Porque eu estou fazendo aquilo Voluntariamente Eu não cobro não Não cobro pedágio Não peço para pagar gasolina Não peço que pague nada Eu faço uma política Limpa e honesta Para ajudar o povo E nunca pedi um voto A ninguém Que eu levei no médico Nunca levei uma pessoa Para o médico Que eu vou levar o Jair para operar Olha o Jair Eu só lhe levo Se você votar em mim Nunca fiz isso E não quero nem saber Em quem vota Se vota com o seu Rosário Se vota com o seu Chiquinho Se vota com o seu Gregório Eu levo Porque eu tenho como levar Levo para Santo Antônio Jesus Levo para Feira de Santana Levo para Cachoeira Vou continuar levando Que agora que eu vou levar Mas ainda que o provedor Disse que a casa está aberta para mim Como tem gente minha operada lá hoje Hoje foi mais dois carros de gente Para operar E vai amanhã Seis horas da manhã de novo Mais seis pessoas para operar Não peço para botar gasolina No meu carro não Para pagar a viagem não Não peço para pagar pedágio não Porque se eu me propus a ajudar Eu tenho que ajudar É de graça Porque eu tenho condições de ajudar Eu tenho que ajudar o povo Não gosto que o povo me ajude assim não Então eu tenho que aprender A se fazer política honesta É assim Não é perseguindo não Não é chegando Foram pedir a doutor Geógio Para não atender meu povo Gosto muito do doutor Geógio Tenho muito respeito por ele Mas eu sou muito mais amigo De doutor Gesso Então o que é que eu faço Já que eu não tenho acesso A doutor Geógio Só tenho acesso a doutor Geógio Na feira que a gente toma cachaça junto Na feira do gado Eu levo meu povo para Castro Alves Onde o doutor Gesso opera A quantidade que eu levar Amanhã mesmo vai mais seis pessoas Para Castro Alves Vou levar gente para Cachoeira amanhã E gente para Castro Alves amanhã Agora vai pedir ao prefeito De Castro Alves Tianque, meu amigo Meu amigo de infância Vai pedir Para não atender meu povo Para tomar esse povo lá Como foi pedir a doutor Gesso Para fazer uma cirurgia Doutor Gesso Se procura o Laurinho Porque chega Não é para pedir para ele não Chega querendo atravessar E falar mal Para não atender dos outros Toninho já votou Com doutor Gesso Mais Grigório Pergunta o entendimento da gente Como era Se não era limpo e honesto A pena fazer política assim rapaz Com honestidade E não com o Fuxico Nós tivemos Na eleição de deputado Fazendo campanha na Pitinga Chegaram lá na Pitinga Dizendo que o candidato de Chiquinho Mário Negomonti Era ficha suja Desde quando Mário é ficha suja? Mário Negomonti Foi um dos deputados Mais atuantes em Brasília Mário Negomonti Era limpo e é limpo É tanto que O partido dele É o vice-governador da Bahia João Leão E eu tenho acesso A João Leão Não precisa ninguém me levar não Eu vou com Mário Eu vou com Niltinho Eu vou com qualquer um Deputado do PP E vou com Chiquinho Agora chegar a querer Defamar Chiquinho Que o deputado de Chiquinho Era ficha suja Desde quando? Chiquinho pode estar Com problema nas contas Mas ninguém prova Que Chiquinho Tem um nome sujo Para chegar lá Só para defamar Para conquistar um voto Isso se chama covardia Isso é político Que não merece respeito O político Que se comporta desse jeito Não merece respeito do povo O político Que cobra gasolina Que cobra passagem Não merece respeito Está ali para ajudar o povo E tem a obrigação de ajudar E se puder ajudar Ajude Ajude Porque o povo Está precisando de saúde E todo mundo sabe Que a saúde Na Bahia E no Brasil Está ruim Então se puder ajudar Ajude Agora ajude Como eu ajudo Como o Dono Antônio ajuda Como o Nelson ajuda Como o Toninho ajuda Como o Dio ajuda Como todo mundo aqui ajuda Agora ajude sem cobrar Porque é feio cobrar Porque tem um salário bom E pode tirar do salário Para ajudar O povo carente E vou continuar fazendo Esse trabalho A minha vida toda E vou dizer E vou repetir Não preciso engabidete De ninguém Levado por ninguém Se eu for com o Chiquinho É um prazer E com o Chiquinho Que é meu amigo Se eu for com o Sr. Rosário É um prazer Que é o prefeito Se eu for com qualquer vereador É um prazer ir Mas eu não preciso Que ninguém pegue No meu colarinho No meu cangote E saia levando não Não precisa não Eu chego na Assembleia Eu fico até com vergonha Os deputados me chamam Para tomar um cafezinho No gabinete deles E entro em qualquer Secretaria de Governo E sou conhecido Nunca fui prefeito Nunca fui nada Sou conhecido por respeito A minha palavra Que eu sempre dei Sempre vou dar E vou continuar dando Onde eu estou Eu não saio Quando eu dou Eu dou Então eu não preciso Chegar em gabinete Falando mal de ninguém E nem preciso pedir A provedor de Santa Casa Nenhuma Para não receber meu povo Porque se está fazendo isso Está contra o povo Porque é o povo Que não vai precisar Fazer a cirurgia Mas mesmo assim Eu consegui retornar E contornar a situação E está hoje lá A gente operado em Cachoeira Dona Antônia Está operada hoje Busca amanhã E amanhã Vai mais quatro pessoas Amanhã para operar cedo O provedor ligou Pedindo para levar Vou levar quatro pessoas Que iam operar em São João Para operar amanhã Então eu estou aqui para ajudar Como sei que tem muitos vereadores Que ajudam Já aí tem Nazarela Farinha Que ajuda Então eu nunca vi Você cobrar uma passagem Nunca vi Isso é feio Isso é feio O vereador ganha sete mil conto Com desconto Seis mil e pouco Não pode botar uma gasolina Para ir em Salvador Ou Santo Antônio Ou Feira Pode sim Todo mundo pode ajudar É uma besteira isso Agora pedir para não atender o povo Isso é feio Porque no futuro A gente vai ver quem foi Pedir a Taliba O ex-prefeito O cara gente boa Que ajudou muito São Felipe Na comunidade aqui Do Das Caroba Aquela região Parceiro Era parceiro Era parceiro de Chiquinho Parceiro de São Felipe Então pedia o cara Para pedir ao provedor Para ajudar Eu contornei Contornei através de um senador E hoje meu povo Está sendo operado lá E vai operar amanhã Então eu fico chateado Com essas coisas Em relação ao projeto Já aí Eu lhe parabenizo Você foi muito feliz Você foi muito feliz com o projeto É uma comunidade que eu gosto Gosto de participar Gosto do forró Gosto de ir na guerra de espada Vou estar lá presente Não vou estar na frente Mas vou estar lá E conte comigo Todos os vereadores também aqui Vão ajudar vocês no evento E precisa realmente ajudar Porque o recurso é pouco E pode ver comigo Que eu vou Eu vou colaborar com a festa Eu tinha dito até que não ia Vocês sabem De uma situação que teve Mas eu vou colaborar E eu acho que a gente Deve botar lá a banda PH10 Não sei se vocês conhecem Foi até uma banda Que tocou no Na Vila Caraípe Eu já entrei em contato com eles E vou botar PH10 Para tocar lá PH10 eu acho, não é? Tocou aqui em Mica PH10, não é isso? Que tocou lá na Vila Caraípe Pode contar com essa banda Que vai tocar lá, viu? Muito obrigado Com a palavra o vereador Antônio Nelson Boa noite Senhor presidente Senhores vereadores Público aqui que nos assiste Eu queria Parabenizar O pessoal do Bom Gosto Pela essa conquista E pelo vereador Jair Ter trazido essa Indicação Esse projeto Onde eu sou presidente Dona Antônia faz parte E Aguinaldo faz Eu lamento muito Vereador Nadinho Em suas palavras Não sei o que aconteceu Vou procurar saber Porque Eu não sei se o senhor está falando Quem foi que lhe atendeu E fez uma barbaridade Dessa Que isso para mim não é um ser humano Que está lá No atendimento Porque eu acho que ali não é casa de ninguém Ali é um órgão público De todos nós que pagamos nossos impostos Ali não tem prefeito, não é dono Nem vereador, não é dono Dono é o povo Então Estou chateado E vou procurar saber E vou levar até o prefeito Porque Não fica feio para o funcionário Fica feio para o prefeito Viu? Então vereador Lauro Moura Sobre a ponte da Tapera Passou várias gestões Ninguém nunca fez nada ali Graças a Deus Consegui junto com o Rosário Comprar as manilhas Temos dificuldades De levar os preteiros Já foi três vezes lá Não conseguiu fazer Mas Antes de São João Coloquei lá E vou dar pronta Com fé em Deus Sei que é um povo carente Você ajuda Todos os vereadores aqui ajudam Então O mais difícil foi comprar Já comprei Então vamos fazer Com fé em Deus Eu não falo demais não Eu falo as coisas necessitadas E o que eu penso E o que eu realizo Não sou de ficar enganando ninguém E quero dizer aqui Ao povo do Bom Gosto Eu Dona Antônia Dio e Neto Que fazemos parte da situação aqui Do prefeito Vamos dar uma banda Que não seja muito cara Que seja Que a gente possa pagar Acabou de cantar A gente vai pagar Você vai escolher a banda Que esteja dentro do nosso orçamento aqui Viu? Não vou dizer a vocês Que a gente vai comprar Banda de peso De nome Caro Mas uma Uma banda Que esteja Ao alcance da gente A gente vai doar Eu, Dio Banda Antônia E Neto Muito obrigado E fico com Deus Com a palavra O vereador Jair Dona Antônia Dizer que este momento Aqui é um momento muito ímpar De uma grande conquista Não do vereador Jair Mas de todos os vereadores Desta casa Esta casa Onde hoje Dá o primeiro passo Com este projeto de lei Onde será encaminhado O executivo Para que ele possa Colocar no calendário Cultural do município Essa festa Aqui no município de São Felipe Não desmerecendo as outras comunidades Mas não tem uma comunidade tão alegre Como o Bom Gosto As pessoas em si Transmitem essa alegria Esse acolhimento Simplesmente de uma De uma roda de conversa Se faz uma festa E todos Brincam Aos domingos Se chegar no Bom Gosto À tarde Você pensa que é uma festa de largo Então É uma vitrine para São Felipe Para o nosso município E eu espero Nós esperamos Que o executivo Tenha essa visão E incentive Essa festa Tão maravilhosa Que é Naquela comunidade E que eu sei A dificuldade que é Para fazê-lo Muito gasto Realmente porque É uma festa Organizada É uma festa Onde eles mantêm Policiamento particular Eles mantêm Alimentação Para as pessoas Tem uns meninos ali Que fazem uma panela De feijoada Que deixa qualquer um Impressionado E que eles Come e quer mais É É a única comunidade Que ainda celebra O casamento Na roça Que isso Tem que ser cultivado Não pode deixar Perder Essa história E lá tem Donazinha Que faz com maior Amor E toda aquela comunidade Que apoia Com seus filhos É uma comunidade Onde dentro De uma rastão Oferece alimentação Bebida gratuitamente Para as pessoas Amendoim Então é um acolhimento Maravilhoso Estou falando isso aqui Mas todos vocês sabem Vereador Vereador José Batista Mesmo Que está lá No pé de uma rastão Está sempre participando Da vida Daquela comunidade Conhece A história Daquela comunidade É Conhece as pessoas Por nome Né Vereador Que isso é importante E todos os vereadores Que aqui estão Que sempre Ajudaram A fazer aquela festa É importante Todas as falas Aqui hoje Onde as pessoas Estão se posicionando A dar grupos Bandas Para tocar na festa Quero dizer A meus colegas vereadores Que a festa Ela vem sendo organizada Durante o ano E geralmente Quando chega nessa época Eles já tem Alguns contratos De banda Feito E às vezes Não há espaço Para colocar Tanto as outras bandas E muitas das vezes A comissão Precisa De recurso Porque já tem Os cantores Já fez a escala Do sábado e domingo Dos cantores E às vezes Não tem mais espaço Mas eles precisam Do recurso Para os outros gastos É o gasto De camisa É o gasto De policiamentos Então é importante Colocar aqui Para que todos Se não tiver Possibilidade Se não tiver Mais espaço De doar O grupo Para cantar Uma banda Como foi colocado aqui Que participe Das festas Com valores Para que possa Estar ajudando Esta festa Continuar linda Como ela sempre foi E começou Tão pequena Mas graças a Deus E graças a aquela comunidade Ela hoje Está tão grande E tão linda Cada dia a mais Quando eu lembro Que aquela Aquele arrastão Começou com Dez camisas Tontão está aí E vários Estão aqui Sabe Dez camisas Pretas Com a espadazinha E um rapazinho Tocando a espada Hoje Já chegou Na proporção De vender De confeccionar Camisas De quatrocentas Quinhentas camisas Por ano Então isso é um avanço Muito grande Isso é uma prova De competência Da comunidade E uma prova Que a comunidade Ama O que faz E que a festa Do ano deles É o 29 É o São Pedro É a festa Do São Pedro Até os visitantes Que vai para a comunidade Do Bom Gosto Preferem não ir Ao São João Para ir ao São Pedro Para curtir O arrastão Então parabéns Obrigado por vocês Terem aqui hoje Nesta casa A oportunidade Que vocês tiverem Estar aqui acompanhando É de grande importância Para vocês Estarem acompanhando Os trabalhos Dos vereadores Estarem Com sabedoria Até para explicar Para as pessoas Que muitas das vezes Falam Que vereador Não faz nada Que vereador Ganha sem fazer nada Então vocês estão vendo Quais são nossos trabalhos Nós fiscalizamos Nós criamos lei Nós aprovamos Os projetos Que vêm do executivo Aqueles que nós Analisamos E vemos Que é De benefício Para o povo Nós fazemos Esse serviço Social Sem olhar Essa questão De votos De conduzir as pessoas Até a MET Como falou aqui Todos Faz isso Como faz os trabalhos Jurídicos Não é vereador E nós vamos lá E nós somos escolhidos Por Deus Para servir a nossa população Para servir o nosso povo até quando Deus nos proporcionar com o sangue correndo na via e a nossa vida. Quero também, nesse momento, parabenizar a todos que aprovaram o projeto. Não posso deixar de parabenizar o trabalho do deputado Alançante aqui do nosso município. Não votei nele, todos sabem, visitei vocês, pedindo voto para outros deputados, que o qual tem responsabilidade também para o nosso município. Estamos cobrando, mas não posso deixar de parabenizar o deputado Alançante pelo que vem fazendo o nosso município. No sábado, o mesmo atendimento, mais de 150 pessoas sendo atendidas aqui em São Filipe por uma situação tão carente que é, que é autopedista. Nós sabemos que aqui em São Filipe, na rede municipal de saúde pública, só teve autopedista até quando Alançante estava atendendo, antes da eleição de deputado. Depois disso, parou de atender e a secretaria municipal, justamente com a gestão, não se preocupou ainda de colocar o autopedista para atender a sua população no município. Então, é de parabenizar. Tanto que no dia 29, vou dar aqui, tomar uma moção de aplauso para ele, porque quando não está aqui em São Filipe atendendo, está determinando o nosso povo para levar para a construção do Almeida a cada quinzena, atendendo até 7, 8, 9 horas da noite. E outros atendimentos que teve aqui, São José dos Pilões e tanto outros. Então, não quero aqui, não estou falando isso, para ter nenhum tipo de mérito com o presidente da casa, ele sabe o meu respeito e consideração que eu tenho, a ele e a todos aqui nesta casa, agora eu sou daqueles assim. Se fizer, eu bato palma, se não fizer, eu vou criticar e acabou. Se fizer, tem que se bater palma. Agora, quando não faz, meu irmão, tem que ser crítica para que aprenda a acordar cedo e sair para trabalhar, porque o homem daquele, como deputado estadual, como médico, mas não para de atender em momento nenhum, enfim, ainda faz seus trabalhos como deputados. Então, é um homem que acorda cedo e sai para trabalhar. Então, eu quero parabenizar, Marinaldo, que você possa trazer eles mais vezes para as mais comunidades, porque realmente o nosso povo necessita, que nós sabemos a dificuldade que é quando a pessoa solicita de nós um atoperdista e não fica sem saber para onde manda. Eu agora estou até mais confortável, porque estou mandando para a Constituição do Almeida a cada 15 dias, graças a Deus, está sendo bem atendido lá e nenhum tem votado sem o atendimento. Quero aqui levar um... Que o líder da bancada da situação leve ao conhecimento da secretária, traga para esta casa uma explicação. Por que que São Felipe não está tendo a triagem da mamografia? Nós temos visitados as cidades do nosso recôncavo aqui, todos estão com a carreta, cuidando das mulheres, fazendo mamografias, fazendo ultrassom, tirando raio-x. O serviço completo em São Felipe, pelo que me consta, está fora. Isso é de uma grande importância, as mulheres precisam fazer, quando chega a sua faixa toria de idade, precisam fazer as suas... seus cuidados de câncer de mama a cada ano. Então é importante que faça aqui em São Felipe, é importante que a secretária tenha o cuidado de solicitar do governo estadual para que São Felipe entre nessa listra que traga para aqui esse serviço. Quero levar do meu conhecimento da secretária, se ela não estiver sabendo, o PSF de Vila Caraípe, o qual atende a nossa região, as comunidades ciclo-vizinhas, com recurso próprio, comprou um veículo para o PSF. Eu quero que ela tenha consciência que aquele veículo que foi comprado com recurso daquele PSF é para atender aquele PSF. E geralmente está lá acontecendo o PSF com o carro próprio, comprado com o seu próprio recurso, e a médica não pode fazer a visita domiciliar porque não tem carro. Está pegando o carro e desviando para outras finalidades. Então, porque ela reveia essa situação e coloca lá na comunidade o qual, o carro, o qual o PSF adquiriu. Para que possa servir aos profissionais daquela área e à nossa população, que carece do acamado, visitas, curativos, domiciliares e tantos outros serviços que estão ficando descobertos porque o carro está sendo desviado para uma outra finalidade. Por final, quero aqui louvar as palavras do vereador que me descederam e falar como o vereador Lauro falou aqui de estrada. Estrada é uma coisa que nós vem aqui cobrando constantemente. Agora, vai ter uma desculpa que está chovendo. Mas nós vem cobrando o verão todo. E nós sabemos que esse ano não tivemos um verão pequeno. Quem mora na zona rural sabe o quanto foi extenso o verão, o quanto sofremos com nossa plantação com esse verão. E nós vinha cobrando aqui e a máquina estava quebrada e daqui a pouco realugou o Edormeda, na outra semana mandou de volta e não fizeram a estrada. E hoje está aí as comunidades impossibilitadas, como eu falei aqui a semana passada, Sapézinho do Bom Gosto, o pessoal pagando transporte para ir carregar cascalho para colocar na estrada. Xavier está lá impossibilitado daquelas pessoas que fabricam suas farinhas, que têm sua talisca, saírem para a cidade para vender. Então, quando nós critiquemos aqui, não é imposição ao prefeito, não. É falando do sofrimento que a população está sofrendo. mas nós é mal olhado, nós é mal entendido. Como politiqueiro, como crítico, só sabe criticar, nós também sabemos elogiar. É só trabalhar. Se trabalhar, se beneficiar o povo, nós vamos elogiar. Agora, se não trabalhar, nós vamos estar sempre aqui criticando tudo o que tiver atingindo a nossa população. No mais, é que Deus abençoe a todos. É que tenha um bom retorno para a sua casa. Muito obrigado. E apalha a minha vida. Eu quero aqui agradecer a vocês, Jair, pelas palavras de incentivo a respeito do nosso amigo, nosso deputado, doutor Alain. Com a palavra, o vereador Djalma Neiva. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, eu quero aqui para avisar ao vereador Jair para o projeto da data de 29 de São Pedro que é festejar o município que é bom gosto. Uma festa, que é uma reação que todo ano participo, sempre estou lá, vendo. e todo o vereador aprovou, a comissão também assinou e aprovou e a gente está aqui para avisar a comissão. Como o Jair falou no instante, é capaz de não ter espaço. Nelsinho falou de a gente bancar uma banda para... Como não tem espaço, a gente, Nelsinho, manda a comissão procurar a gente para te dar dinheiro para outra despesa ou vender as camisas a gente para a gente para dar o povo domingo que eu estou aqui. Então, bom gosto, está de parabéns com sua data aprovada, faça votar a primeira votação e a segunda votação e que me procure a comissão que eu puder ajudar. Todo ano participo, eu estou aqui para ajudar a todo o nosso município. Boa noite, vereador. Obrigado. Continua franqueada a palavra. Alguns vereadores ainda querem usar da palavra. Uma palavra, vereadora. Antônia de Oliveira. Apenas para fazer uma ressalva. Nelsinho prometeu aqui que ele vai colaborar, então resolvemos. Nelsinho, eu, Djalma e Neto, a gente vai colaborar. Esse São Pedro com o Lauinho também. A gente vai dar uma banda. Veja bem, eu falei que possa ser que ele já tem o cronograma de banda pronta, mas é importante depois você entrar em contato com a comissão da festa, porque possa ser que não esteja completa e aceite as bandas, entendeu? Pronto, a gente dá a colaboração da mesma forma. Porque possa ser que eles não têm a grade toda da festa. e se tiver colabora em real. Só não pode ser safadão. Mas a gente colabora com o dinheiro. Obrigada, então. Todo mundo já falou? Vai falar, Nelinho? Não, né? Vai falar, que vai falar. Quero, já que não nenhum vereador queiram falar, já que não tem nenhum vereador queiram falar, quero aqui convidar, né, a todos para o dia 29 de maio, estará acontecendo na Universidade da Nova Cidade, na oportunidade, 7 da manhã para 8 horas, o achamento da bandeira na Prefeitura, em seguida, a missa na Igreja Matriz, em seguida, aqui na Câmara Municipal, onde será entregue título de cidadão e moção de aplauso. Quero aqui também ratificar a respeito de salário, que o nosso salário aqui não é 7 mil, o salário dos vereadores é 6, quando desconto imposto de renda do INSS, cada um recebe na faixa de 4 mil e alguns quebrados, só para deixar bem claro a situação. Merecimos até mais, às vezes, quando se diz que vereador não faz nada, todo mundo tem a consciência que faz sim, no fundo, todo mundo sabe, porque no dia a dia todos nós estamos procurados, e é desse subsídio, é desse salário que ajudamos a população, da maneira, cada um ajuda da maneira que pode. Queria também dizer a respeito da festa, quando está essa discussão aqui, que depois a comissão procura os senhores vereadores e converse. Eu também estou aqui. Oi, você? Viu, Nadinho? Então, para finalizar, quero dizer também que a Câmara de Vereadores está acontecendo a Câmara de Itinerantes e dentro de breve estaremos também fazendo uma lá na comunidade do Bom Gosto. Depois eu falo. Pega e fala contigo. Então, não tendo mais a ser tratado, eu agradeço a presença de todos, e que eu declaro encerrada a sessão e que Deus acompanhe a todos. Bom dia. Bom dia. Eu vou ligar o professor da Câmara de Vereadores para fazer com o público do bom e também, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem.